E aí meus amigos, antes de começar o vídeo eu queria só avisar um negocinho aqui Como você veio no título né, talvez você já até conheça ele O grande Mr. Poladonfum Mas se você não conhece, ele já faz vídeo faz bastante tempo né Pelo menos ele fazia bastante vídeo de jogos E desde quando ele fazia vídeo de jogo, ele já colocava coisa de música no meio né Então tipo, ele mexe com música, bastante coisa E recentemente ele tá fazendo bem mais vídeos sobre isso né Refazendo de músicas famosas né, só com a boca e tudo mais E quando eu fui gravar esse vídeo, eu não sabia disso né Aí eu já tava editando esse vídeo E alguém me mandou no Twitter assim Ô mano, você viu os vídeos novos lá do Mr. Poladonfum Que ele tá fazendo uns beats, umas músicas lá só com a boca E eu já tinha gravado o vídeo de eu fazendo um beat com a boca E por incrível que pareça, tinha um monte de gente também enchendo o saco dele Falando do PMM lá Aí a gente acabou entrando em contato né E como eu já tinha esse beat aqui quase pronto né, quase tudo feito A gente acabou conversando e tal E a gente decidiu fazer ele nessa colaboração Eu fiz o beat aqui tudo com a boca né Você vai ver agora como que eu fiz E ele fez também a parte dele né Ele gravou ele lá cantando, ele fez uma letra em cima Colocou mais uns par de coisas lá só com o som da boca também E já tá disponível lá no canal dele se você quiser ver É isso aí, eu só queria avisar antes de começar o vídeo né Porque você vai assistir o vídeo e falar assim Meu Deus do céu, mas você não falou nada do Mr. Poladonfum nesse vídeo? Pois é, porque foi depois que eu já tinha gravado né Então é isso aí mano, fica com o vídeo agora É nóis Pois é, eu tenho um berrante Mas beleza, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje Nós vamos fazer um beat inteiro só com sons da minha boca E é mano, teve bastante gente pedindo esse tipo de coisa Falando, nossa faz um beat só com sons da sua boca né Maria Teve bastante gente que gostou dessa ideia Eu não sei se tem alguma coisa a ver com 90% das pessoas que assistem esse canal Ficarem zoando a minha boca né mano, não sei porque velho É uma boca totalmente normal ó Pra mim isso tem nome viu, isso aí tem nome Inveja Mas tá mano, é uma ideia muito boa Porque vai ser um negócio diferenciado né Eu não vou usar nenhum timbre mano Nenhum timbre que não seja que eu vou gravar agora com a minha boca Seja coisa de bateria, coisa de instrumento né velho Que vai fazer notas, harmonia, esse tipo de coisa Eu tô com o meu FL Studiozão aqui aberto E é incrível mano, como que todo vídeo alguém pergunta assim Que aplicativo que é esse que você usa? E eu tento falar em todo vídeo Vamos lá, agora eu vou mostrar no FL Studio O que que eu vou fazer Então, o nome do programa é Ableton Ele tem aqui ó, esse formatinho aqui de frutinha, tá ligado? É uma fruta, não sei que fruta que é essa Mas desde sempre esse aí foi o símbolo escolhido né Pra usar no Ableton Live Bom, pra começo de conversa Digamos que eu não sou o melhor beatboxer que existe no mundo Vocês estão ligados naquele episódio do Chris? Todo mundo aí, o Chris que ele fica fazendo beatboxer? Pra mim aquilo lá é beatboxer profissional, perto do que eu faço Mas eu vou tentar mano, fazer um som por vez né E aí a gente vai ver o que que vai ficar bom O que que não vai ficar Provavelmente a maior parte não vai ficar E eu vou ter que editar bastante Mas são os ossos do ofício Então vamos lá, eu vou gravar primeiro a bateria Eu já vou poder montar alguma coisa E depois eu vou ver o que eu faço né Em relação a sons, instrumentos e etc Vou gravar agora aqui um monte de som Vou tentar fazer um som que parece um kick Vou tentar um que parece snare Aí depois eu vou tentar um que parece hi-hat Todos os instrumentos percussivos que eu conseguir pensar aqui Mano, eu vou tentar fazer né Beleza mano, gravei aqui 1 minuto e 40 de som Tem bastante som estranho aqui E agora vai ser a parte mais chata Vai ser selecionar tudo E ver o que eu vou fazer com isso Tipo, isso aqui vai dar trabalho Eu sei que isso aqui vai dar trabalho Vou tentar fazer Cada som fica parecendo uma coisa né Esse primeiro aqui por exemplo Ele fica parecendo um kick né Bem estourado me parece E ele não tem muita frequência grave né Eu não tô querendo fazer um kick de bateria aqui Então eu vou tentar fazer um timbre só Cada um né Eu vou querer um kick só Eu vou querer um snare Um não sei o que Por aí vai Mas eu vou tentar fazer dois sons juntos Tá ligado? Que nem eu já coloquei esse primeiro som Agora eu vou tentar colocar outro som Que também lembra um kick Mas que talvez tenha mais frequência grave Embaixo dele Pros dois ativar ao mesmo tempo Que aí os dois juntos né Parece um som só Mas que eu gostei Tipo, ele deu uma estourada mano No som ó Mas eu vou pegar só o final Aí ó Lindo mano Parece um kick E agora eu vou juntar esses dois sons Em um canal só do mixer Eu vou tacar efeitos em cima dos dois E agora a gente tem o que? O kick feito Parabéns mano Eu vou fazer agora o snare Esse aqui pode ser a parte de cima E ó que legal mano Que eu fico falando geralmente do reverb Como que o reverb existe naturalmente Nessa sala que eu tô Ela tem tipo Ela não tá vazia né mano Mas ela tem Não tem muita coisa aqui também Ó o barulho que eu fiz Se eu deixar essa parte do final ó Ó o reverb que ele tem mano Legal né Legal Informação legal Vamos achar mais algum Pra usar de snare Beleza Selecionei cinco sons pra snare Eles vão tocar junto Então vai fazer um som só né Beleza O hi-hat tá pronto também ó Lindo demais Olha que coisa mano Finalmente terminei esses timbres Esse aqui é o kick normal Esse aqui é o snare O hi-hat E a percussão que eu fiz né Vamos fazer uma bateria Já era Meu Jesus Tem um beat feito com a boca mano Agora eu vou fazer a parte melódica Vamos lá Eu vou gravar Eu vou fazer uma nota dó Vou fazer uma gravação pequena Uma gravação mais longa Eu vou tocar no piano mano Minha voz Isso aí Agora eu vou escolher os melhores aqui Meu Deus Caramba mano Gostei 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 Vou fazer os acordes aqui mano Vou fazer aqui lá mesmo Vai ser tipo um pad mano Que eu vou usar Meu Deus do céu mano Só falta uma coisa O grave Depois mixar né Claramente Porque esse Miau Miau Tá parecendo aquele tecladinho de gato Tá ligado Isso aqui mano Tá parecendo esse negócio mano Miauzic keyboard mano Ridículo isso aqui Ó vê se não parece Miau Miau Pura pior aqui mano Como que pode Pelo amor de Deus Deixa eu não aguentar a última nota mano Vou ter que fazer na edição mesmo Vou gravar as notas Aí eu vou editar elas Pra ela parecer que é mais grave mano Táticas do Paulão Vai ser esse o beat mano Eu preciso agora mixar Porque tá horrível esses sons Meu Deus mano Finalmente tornei esse aqui Tô aqui há muito tempo mano Fazendo isso aqui Pelo amor de Deus É que esse bagulho de fazer um som do zero Bagulho da trabalho mesmo Então é isso mano Espero que vocês tenham gostado Eu fiz esse beat inteiro aqui Não tem nada Que não seja som que veio Da minha boquinha Vou colocar o beat pra tocar agora no final Ele completo né Eu vou estruturar ele aqui Espero que tenham gostado Tá ligado né Agora tamo aí Logo logo Tem vídeo novo E como sempre Até a próxima Eu nem sei mais o que eu tô falando Faz 5 anos que eu não gravo vídeo Mas tá bom Falou amiguinhos Beijos Beleza Agora vai lá rapidão Ver o vídeo dele Vai lá Vai lá Vai lá Ver o pé mesmo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal